Na cidade de Batalha do Piauí, um homem atira contra a esposa. A esposa não, a ex-esposa, ela na verdade não aceitava o final do relacionamento. Ela foi encaminhada para o hospital ainda com vida, mas eu a obito por conta de uma parada cardíaca devido a complicações nos ferimentos. Quem nos traz maiores informações é o tenente Madslan, da Polícia Militar da cidade de Esperantina. Coloca no ar, Rafael. Ontem à noite, por volta das 19h, nós recebemos uma informação de que tinha havido disparo de arma de fogo numa residência. Um indivíduo oriundo de Batalha teria vindo até Esperantina, na casa da sua ex-companheira. E efetuou um disparo com arma de fabricação caseira. Esse disparo veio a ferir o ombro dela. Ela foi encaminhada para o hospital a princípio sem ferimentos de grandes proporções, mas o quadro se agravou e, segundo informações médicas, ela veio a morrer por conta de uma complicação. Teve um infarto e veio a morrer. Segundo relatos familiares, ela apresentava problemas cardíacos. Então, a gente teve aí um crime passional que evoluiu para toda a situação. O indivíduo já foi identificado, foram feitas várias diligências ontem à noite, no intuito de capturá-lo. Elas ainda continuam e, se Deus quiser, a gente vai conseguir efetuar a prisão desse indivíduo que veio a disparar contra essa senhora. E aí Obrigado.